Amor à beira-mar Era uma manhã ensolarada na praia. O sol brilhava no céu azul e a brisa do mar trazia um cheiro salgado e fresco. Era um dia perfeito para uma caminhada na praia, um momento de paz e tranquilidade. Foi então que eles se encontraram. Ele caminhava pela praia, observando as ondas quebrando na areia, enquanto ela corria pela orla, sentindo a energia do sol em seu rosto. Os seus olhares se cruzaram por um instante, mas foi o suficiente para que eles sentissem uma conexão especial. Eles se aproximaram, um pouco tímidos, mas curiosos para saber mais sobre a pessoa que acabavam de conhecer. Ele se apresentou, contou um pouco sobre a sua vida, enquanto ela fazia o mesmo. Eles riram juntos, compartilharam histórias e foi como se já se conhecessem há anos. O dia passou rápido e eles decidiram se encontrar na praia novamente na manhã seguinte. E assim foi. E a partir daquele dia, eles se tornaram inseparáveis. Caminhavam juntos na praia, tomavam banho de sol e passavam horas conversando e se conhecendo cada vez mais. Eles se apaixonaram perdidamente e a praia se tornou o cenário do amor deles. Eles passeavam de mãos dadas, olhando para o horizonte, imaginando como seria o futuro juntos. Eles faziam planos, sonhavam alto. Mas a praia não era apenas um lugar de sonhos e planos. Ela era também o lugar onde o amor se tornava sedução, onde a paixão se tornava fogo ardente. Eles se abraçavam, se beijavam e a praia testemunhava todo o seu amor. Era como se a areia, o mar e o sol se unissem em um só, para celebrar a união do amor mais verdadeiro e sedutor. E eles sabiam que a praia sempre seria o lugar onde o amor deles floresceria. Onde a sedução se tornaria irresistível, onde a paixão seria eterna. E assim eles viveram como dois amantes apaixonados. Cercados pelo amor, pela beleza da praia e pela sedução que apenas o verdadeiro amor pode oferecer. Inscreva-se no canal YouTube, o Amigo do Porto. Onde o amor se une numa perfeita sintonia.